Level Fun é o nível mais divertido dos backrooms. No Level Fun você encontrará salões de festas com várias comidas gostosas, como bolos, biscoitos, sorvetes, hambúrgueres e água de amêndoa. Jamais coma essa comida. Não confie nele. Confie apenas em mim. Essa comida é feita com carne humana. Vamos, vamos se divertir muito aqui. Apenas se comporte. Para não aborrecer os nossos anfitriões, os festeiros. Mas podem ficar relaxados. Elas são as entidades mais legais de todos os backrooms. Não confie nos festeiros. Apesar da aparência amigável, eles querem acabar com você da pior maneira possível. Aliás, como vocês acham que eles fazem as comidas com carne humana? Ah, eu não entendo porque insistem em dizer que os festeiros são entidades ruins. Na realidade, eles só querem te dar um grande abraço. Mentira. Os festeiros são entidades muito inteligentes. Então eles vão tentar te manipular a todo custo. Você não pode cair nessa.